Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Warzinho, aí no canal, velhos, estamos de paladrino, olha, mano, olha esse boneco, cara, cê tá, ou, se drynei paladino não é um dos bagulhos mais da hora que vocês já viram, não tem condições, olha isso, mano, ainda bota esse escudão cabuloso aqui, puxa uma mace, coloca o foco de luz pra poder dar aquele brilho, né, eu tô com o o drynei forjado, forjado à luz, então isso nos dá direito de utilizar a montaria dos drynei forjado à luz, cara, olha esse combo, mano, esse set, mas essa montaria dos drynei, cara, ficou muito da hora, esse palinho aqui, level, eu já ia falar level 30, nossa, eu tô nível 34 já com ele? Meu Deus, mano, eu pei pra caramba, nem sabia, é, seguinte, guys, vocês vão me ver muito jogando de 3 classes aqui, tá, vocês vão me ver jogando de warrior, de warrior, olha eu viajando, de warlock, eu pensei em war, olha a minha associação, eu pensei em war, aí eu pensei em guerra e automaticamente em guerreiro, mano, nada a ver, né, de warlock, war de guerra, né, warlock, de hunter, que a gente vai ocupar nosso hunter e esse paladino aqui, tá, a gente vai ter esses chares focados, o warlock é mais pra gente poder fazer alguma coisa ainda do, do Shadowlands, farmar alguma parada, né, porque ele tá 250 de item level, talvez eu faça uma mythic ou outra, mas eu não vou me estender muito nele, ó, já achou o que? Dungeon, nossa, eu tava com saudade de fazer dungeons, já coloquei aqui alguns addons, ó, essa dungeon é boa, addons, details, é, deadly boss mods, coloquei palm, que é aquele um que você vê o item, né, coloquei um bag numzinho pra poder dar um, nossa, caiu, é, é aleatório do Battle for Azeroth, mano, vamos colocar o foco nesse cara aqui, qual que é o foco mesmo? Botão do mouse, não, cadê, o foco tem que ser no tanque, nossa, tá arrumada minhas barras aqui, véi, Morreu, ai, meu Deus, morreu, ai, faz tempo que eu não jogo, aí é foda, aí é foda, upei, nossa, eu nem lembro minhas skills, velho, mantive o cara vivo, respeita a minha jornada, E aí, erro de lua, aí, que beleza, meus erros de lua voltando, ó, o trem que pula, cara, é incrível, nossa, curamos, gás, curamos, hein, Nossa senhora, faz tempo que eu não jogo WoW, então eu tô desacostumadaço a fazer as paradas, velho, Eu sei que paladino tem que curar batendo, né, vou dar uma curinha em mim aqui, vamos castar um Holly Light nos cara, A minha barrinha tá até configurada aqui, e essa barra, por ser interface da Blizzard, ela não desconfigurou, mano, então eu parei de jogar, E quando eu voltei, minhas hotkits tava tudo, tudo certinha, depois eu vou dar uma olhada se tem algum addon meu que tá zoado, pá, Porque pode ser que alguma coisa esteja zoadinha, ó, o cara já tá reclamando que ele não puxou aquilo, foi eu que puxei, né, mano, Voltando a jogar agora, Bom, eu não sei, ai, o foco meu tinha que tá no tanque, né, deixa eu colocar o foco, coloca o foco nele, Porque aí todo mundo que eu curar, ele recebe um pouquinho de cura, ah, eu não tô usando essa habilidade aqui também, ó, Uh, que beleza, que beleza, fevereiro, tem carnaval, ah, shift, ai, usei um bagulho errado aqui, morreu, ai, Deu um, um stunzinho ali em área, pá, vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui, tem umas paradas aqui que eu não sei, Eu tenho que reler as skills, shift Q, mano, é isso que eu quero, ó, shift Q, eu posso colocar um escudo no malandro, Mano, ninguém morreu, velho, worth, stop pulling extra, é, não fui eu que puxei esse não, irmão, Os caras, mano, eu tava com saudade dos caras ficarem putos aí nos pulls, aqui não tem porcentagem, ô doidão, Ah, mas aqui geralmente, geralmente a galera puxa sem querer mesmo, Desejinha de leveling, mano, pra vocês verem um palinha healer, como é que tá funcionando, Nossa, eu só sei que, ou eu não sei se eu tô fraco, ou esse cara tá tomando, Tô gastando tudo nele, tem cachorro em mim, tira os cachorros de mim, Rapaz, Tá pesadinho curar, velho, Aí, deu bom, aí, dor na mão, faz tempo que eu não jogo, Cadê minha asa, mano, tô jogando de paladino sem asa? Tem que usar mais a Curinharia aqui, Pô, aí eu tô trolando, paladino sem asa, Interromperam, boa, Essa skill tem que interromper, Eu tô com o Plater Name Plates aqui, Mano, isso que é pra dar um... Uma melhorada na visualização das barras de atividades, Tá ligado? Pra ver o cara castando alguma coisa, pá, Plater Name Plates, Ai, ai, boa, Pô, eu quero a minha asa, mano, Será que eu não liberei ainda? Consagração, Corcel, Redenção, Ira Vingativa, Level 37, mano, NA demais, Meu amigo, Nossa, Esse paladino aqui, Quando ele puxa a asa, E começa a bater e curar, É muito louco, velho, É muito louco, Alguém quitou, não? Tá todo mundo aqui, Porque, Porra, Paladino, Dry Name, Na Ali, Com asa, A asa fica igual a asa de bodybuilder, Né, mano? Aqueles caras bem bobo, Falando qualquer bosta aqui, Enquanto os caras ficam... Rolando, Cadê os caras? Barra, BG, What? Happening? O que aconteceu? Conta pra mim, Amigo? Morreu? Ninguém morreu, mano, O maluco, O maluco puxou alguma coisa, Vai morrer de novo, Eu não vou curar, não, Olha o tanque, Tá aí a ficar aqui, Vamos, Fim! Ai, Um Hug se matando, Deixa eu ver se eu consigo dar uma curinha nele aqui, Não sei lá onde que o menino tá, O cara não sei onde que ele tá, não, doido Olha lá onde que ele tá Achei, 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 achei Currupa, Boa Boa Vai sem tanque, mano Confia no coração das cartas Ó, montaria da hora, hein Os caras só nas mãos, Mano, deve ter lançado muita coisa Depois que eu parei de jogar, não tem É, agora, agora você calma o Tobias aí, velho Morremos Se ele puxar, We're dead Cara, o tanque tá de sacanagem, né, velho O cara ficou falando pra não Não puxar na dungeon, ele Vote o kick Ah, é Bota pra expulsar esse Kengo Os caras voltaram mesmo Agora fodeu O maluco morreu Ai, shift Não tem dano Tô tentando, mano Pô, esse cara podia voltar pra me dar um help aqui, hein Acho que agora eu vou Ai, 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 ai Ai, não deu pra usar lenho rendes, mano Ai, meu Deus do céu, cara Que saudade que eu tava do OU, amigos Estou fora de alcance Longe demais Ó, o Xamã morreu, ó Maluco, outro maluco que tô Ah, eu queria continuar fazendo essa dungeon aqui, velho Se bem que eu tô de healer, né Se é o que tá Eu acho rapidão Passou um gato aqui arrastando na minha perna Deixa eu ver aqui Tem que arrumar esses ícones do minimapa Mano, meu OU tá todo desconfigurado Até que não tá tão desconfigurado Uh, baby Ok Temos partida Temos partida Cara, agora a gente tá com Nossa, eu tô sem talento aqui Eu gosto de usar fidalgo, mano Putz, mas aumentar a distância da cura, né Jogador saiu do grupo Deseja procurar outro Vamos Cara, é up, velho O que vocês estão quitando da partida? O que vocês estão quitando? Isso aqui é o botão do mouse Ok Eu tô lembrando um pouco as minhas Isso aqui eu tenho que puxar pra cá Essas Cara, só tem xamã Ah, não Entrou um warlock agora Let's go Que hora que eu tô? A hora da devoção A hora do cruzado A mesma devoção de montaria Não, devoção, né, mano Na verdade São fortalecidos pela devoção Aí já tava na hora errada, mano Já tava na hora errada One boss down already? No Não Yes 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 Vamos ver se era o... Nossa Meu amigo Charlie Brown Rapaz, os caras tão fazendo hard mode aqui, velho O que que esses seis aqui faz, será, hein? Tem que ler esse skill, mano É, hard mode, mas... Agora, aparentemente, eu consegui subir os caras mais fácil A vida deles, tá ligado? Porque... Nussa Nusga A gente tem que falar com isso aqui? Ah, tem que beber o bagulho Certo Todos tem que beber Jogar de pala Ai, morreu Ai, lock Ai, lock Ai, lock Jogar de pala quando você tá com um time bom, mano Você consegue distribuir um pouco de DPS também, tá ligado? Isso é muito legal É um dos healers muito diferenciados que tem aqui no game Alguém não bebeu Ai, é o E Ai É o E que dá esse, esse desnorteado, meu Eu tô preso Ok Ok Calma Calma que o... Cara, não morreram ainda, mano Os dedos tão voltando Isso aqui, cara Esse prisma, eu acho que eu posso colocar aqui Começa a tratar os ferimentos do alvo Isso aqui é cura periódica Um goldinho, 26 de gordo Tamo aqui na, na... Por que que... Nossa, aí eu... Aí eu tô meio interrupt Aí os cara Tem um bicho atrás me batendo, crã O pano ninguém dá interrupt em nada Olha o tanto de habilidade Olha o tanto de habilidade que passou, velho Ah, não vai matar aquele bicho ali, não? Ah, os caras vão esquipar, velho Eu não gosto de esquipar, eu gosto de matar os boss, velho Mas eu acho que nesse modo aqui de upar fazendo dungeons O que vale a pena, na real mesmo, é o XP extra que a gente ganha no final da... Da masmorra, tá ligado? Então... Mano, vocês vão ver muito eu fazendo dungeon com a garrapaseada, tá? Pra poder... É bom pra relembrar as mecânicas Ih, fudeu Consegui interromper? Dar um shift key aqui Colocar um escudo Puxar um... Habilidade do Drainay Ih, deu ruim Vai morrer Não morreu Tamo bem, zaço É isso O que que isso aqui faz, será, hein? Aumenta a distância das suas curas Ah, isso aqui que me bufa a distância das curas Vou deixar aqui É que tem umas habilidades que são buffs Outras que são... São... Pra curar em si, né? Então eu tô achando que é cura periódica e na verdade nem é Agora eu sou Ai, cara Como eu queria ter minha asa aqui Pra eu dar um burst de damage nesse início Shift-1, shift-2 Ó, já tô começando a pegar a manha Os caras vão derreter ele, né, velho? Espero eu Vai dar nem tempo dele sujar a sala igual ele faz normalmente Canhões De boa Aqui é só bater nele e desviar das paradas Nossa, o Loki O Loki quase foi GG, boys Olha o tanto que esse DH curou, mano Pouco roubado Pegamos o level 36 Thanks, guys Manda um thanks, guys ali Porque nós somos educados Aí a gente sai aqui Sair do grupo imediatamente E a gente é teletransportado pra fora da dungeon Caras Dor na mão, velho De ficar apertando os botões frenéticos assim, tá ligado? Fazia tempo que não Participava de uma dungeonzinha Deixa eu ver o que é essa missão aqui de voo Eu acho que eu vou mudar a minha Eu não quero ficar fazendo dungeon de BFA, tá ligado? Mas talvez a de BFA seja a que encontre mais rápido O problema de ter esse bagulho da crona aqui pra poder upar Aqui, ó Que você vem Eu vou até lá Vou lá, vou lá Vou botar pra joinar mais uma aqui Eu apertei o botão errado Eu vou botar pra joinar mais uma E aí eu vou lá na crona, tá? O que acontecer primeiro a gente faz Como eu tô jogando de healer Pode ser que eu ache bem mais rápido, né? Se eu tiver jogando de... Tô vendo, quando eu for upar de hunter Eu acho que vai demorar um pouquinho mais Por conta de CDPS, né? E eu não costumo ficar fazendo muita quest em mapa não, velhos Teve uma época que eu upava, sabe? Eu pegava o mapa assim, ó Eu ia olhando o level dele De 15 a 20 13, 14 Ia desbravando a zerote Hoje em dia O que eu mais faço é dungeons, né? Pra poder pegar o XP da masmorra Mas o ideal mesmo pra você upar seu personagem É você ir fazendo a dungeon, né? Você bota pra joinar, por exemplo, nesse tempo que eu tô aqui Daria pra eu fazer umas 3... Não, esse tempo não, né, mano? Mas, tipo, vamos supor que demora um pouquinho pra achar uma dungeon Então, é um tempo que você poderia fazer uma, duas Quests E aí você ia acumulando experiência Né? Eu acho que eu nem tô com barra de descanto nesse personagem aqui Aqui tem uns contratos pra poder fazer Eu acho que desse boneco... Eu não tenho nada Mas é aquela coisa Healer, né? Healer Uma coisa que dá pra fazer também É jogar de healer o máximo possível lá na frente Mudar ele pra retri Mas eu gosto de jogar de healer, cara De paladino healer Tipo, é que aqui tá fraco Então eu tô sentindo que tá difícil, sabe? A cura tá pesada E os caras já tão lá na frente, ó O maluco não quer saber O maluco não quer saber de nada Segura aí, mano Nossa, essa habilidade do... 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 Rapaz Deu interruption nos caras ali Pra poder dar uma... Ó, aqui já tá mais de boa A cura Porque, aparentemente O DK ainda está sendo Um boneco que se cura muito Então eu não preciso me preocupar tanto com ele, entendeu? Ó, o cara vai O cara só vai O cara só vai Coloca um bagulho nele aqui Tentei dar um stun Mas eu acho que eu... O meu stun tá no F? What the fuck, mano? Tô tentando stunar os bichos aqui Não tá indo Porque tá na tecla errada Ó, o maguinho tomou uma pancada Dá uma corinha no coisa O tanque tá no foco Então... Tamo bem Ó, pra você ver Ó, a primeira dungeon Foi meio que um desastre A segunda Tá menos desastre Eu tenho que ver as habilidades que gastam luz E as que me geram luz Pra eu poder espamar sempre Essa habilidade aqui, ó Que cospe um clarão Porque ela cura muito Aqui não precisa agrar não, irmão Safe Let's go Aqui tem que ter um pescar É, tô sem nada O mago vai morrer Não morre não, mago Viva Jogar de healer É sempre uma loucura, né? Porque, por exemplo Do nada, você tá bem pra caralho Todo mundo full life Aí você olha na vida dos caras Luz sagrada Deixa eu ver qual que é dessa cor aqui Ah, não vi nada Tem um talento que eu acho Eu não sei se é um talento, mano Alguma parada que eu consigo Nossa, fodeu Aí puxou o... Morreu Nossa senhora Irmão do céu Você não tá ligado Se não morrer aqui É o teste, tá, guys? Se nós não morrer aqui É que o pai Tem que jogar de healer mesmo Nossa E o pior é que eu acho Que nós não vamos morrer mesmo, não Oh, yes Apertei o dedão de linguiça Apertou aqui um botão errado Estudei O interrupt nosso Do pala healer Ou é stun Ou é esse bagulho Que dá uma cegada Aqui no... Deixa eu cuspir um clarão de luz Esse mago Que esse mago Tá apanhando o que sabe Fala nisso, mano É... Deixa eu... Psst Eu acho que não vai dar tempo De mudar perfil de hack Não Como é que faz mesmo? É aqui Tem que clicar Eu queria mudar o... Deu um clarão aqui Pra dar um interrupt Essa habilidade é bem boa, mano Porque ela consegue Dar uma cegada nos caras Interromper a habilidade deles Faz com um clarão de luz Eu não posso atacar isso É aqui, ó Eu quero arrumar isso aqui, ó Ai, não dá? Eu quero destravar... Eu esqueci como é que faz Mas eu quero destravar isso aqui E colocar ele do jeito certo Porque assim Tá bugando a minha mente Cara, já fiz muito essa dungeon Deixa eu ver quanto que tá pegando de... Quadros Ó, lembrando que eu tô jogando no Ultra, tá? Só pra ver quanto que tá pegando de... A dublagem do WoW Sensacional, como sempre Aqui tem mecânica, né, mano? Vamos botar a câmera de longe Eu costumo jogar com a câmera bem de perto Porque eu gosto de ver o personagem Ih, fudeu Ah, tem que chutar nele Ah, burro Ah, já era, já era, já era Aí Tem que chutar nele, mano Eu chutando pra fora Ok Calma Calma que é... Remember, mano Olha lá, ó Olha lá, tem uns caras que sabem fazer Boa Boa demais Desviei sem querer Nossa, o maguinho tá... Esse maguinho tá tancando Mago tanque Já viram, rapaziada? Uh Beleza Acho que é só zergar Só zergar já era Nice Cara, é unstoppable Nossa, mano Fala que você vai conseguir puxar todos Morreu 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 Uh Pega essa cura aí Interrompeu Boa Ei Por um segundo que eu deixei de olhar a vida do tanque Olha o tanto que ela baixou Foda que meus clarões de luz não tá dando aquele... Aquele hadouken de cura, tá ligado, mano? Que cura pra porra Só quando crita mesmo Mas não tá critando nada Tamo bem, tamo bem O cara tá curando mais que eu Mas é normal É normal o healer perder cura pro tanque Ah, eu tô sem bagulho Tô tentando administrar meu poder sagrado aqui Pra poder... Nossa, boa Provavelmente foi uma cura dele ali Mas... Ai, 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 ai Sai das explosões, amigo Nossa, ai, 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 tomou Explosion Mano, você vai me desculpar Mas eu não lembro onde... Aqui, meu... Meu res Você não lembra... Ei, folks Wake up and stop running into shit É, o cara falou Ei, rapaziada Acorda E para de andar na merda Ei, folks Ei, folks É, mano No WoW ele tem muito isso mesmo Você tem que evitar de... Tomar dano Porque... Esses danos desnecessários é mana do healer Tem um monte de... Olha o healer O healer interrompendo Olha o healer interrompendo Meu Deus do céu, cara Eu nasci para jogar esse jogo aqui mesmo, guys Não é possível Não é possível Essa memória muscular do menino Olha quem é isso, cara Soreira, tá, rapaziada Eu estou zoando porque... Pô, fazia muito tempo mesmo Que eu estou me divertindo, velho Isso é bom Aí, ó Dá um silence Ok Então... Cara, mas olha o tanto que o... O... Decazito Tá curando, mano Muita coisa Eu tenho que abaixar um pouco o vídeo da... O som do vídeo da próxima vez Ai, morreu Ai, cara Porque essa dungeon aqui tem uma gemessão Caraca Eu peguei um nível Mano Ah, tá tendo bônus de XP, velho Irã vingativa Oh, fuck boy Vocês estão invadindo minhas terras Eu preciso chegar mais perto Destruição Morremos Morremos, morremos, morremos Viva, mago Shift que é, shift Tô vivo Mago morreu Esse mago também Ele tava tankando tudo Aqui até hoje Eu não sei qual que é a parada Tem que matar os... Os add, velho Porque se o add relentir aqui Dá muito dano Nossa, morreu mais um Meu Deus, cara Não tô conseguindo acompanhar Beleza Tem um DPS Um healer Dá pra... Dá pra... É só eu ficar atento Na vida desses caras Aqui agora Paladino não tem behest Ai, fodeu Run, forest É isso, ó Se esse bicho aqui Ele bate em você, mano Eu vou ter que matar, né Porque os caras não me liberam Olha lá O bicho vai... Ah, isso aí, ó Esse meteoro aqui Esse terremoto Que deu um... Receba Você viu o que caiu nele aqui? Que louco É a skill do Drynei, velho Deu 5k de dano E ela dá esse dano em área Nice Pô, esse cara podia dar release, né, mano Eu não tenho más res Eu tenho más res? Devo de ter Devo de ter em algum lugar Os caras estão mandando um... Que isso? Eu trouxe o cara de volta Pra ele quitar? O loiro O cara botou a gente pra poder... Cara, isso porque a gente tá upando, né, mano? A gente tá upando safe-zada Pô, a diferença que o Othercooler fez, mano Meu... Meu... Meu PC aqui... Aqui nessa... Nessa dungeon Ele não tancava no Ultra, não Essa dungeon aqui Interrompi Tamo junto Eita, tô silence E... Eita, silence Nossa, fazer o bagulho aqui nele não foi, mano Leonhendes Saiu os caras Nossa, que caminho é esse, meu consagrado Aí, entrou um druida na parada Olha a asa Olha o dano Olha o dano quando a gente abre a asa Aí fica bom Aí fica bom Cara, o cara tá fazendo o caminho do level mesmo Acho que quanto mais bicho vai matar, mais XP É isso Esse é o raciocínio Agora ele fez certo Beleza Eu acho, né? Porque também Vamos puxar aqui um... Ó, ó o raio caindo aqui, ó Vamos ver se vai dar dano Dá um daninho Dá um daninho Eu tenho que ver Qual que é... Ah Esse F aqui é dispel Ok Cadê minha Leonhendes? Ah, aqui, mano Shift E vai ser a Leonhendes Onde que eu vou colocar esse... Shift Q vai ser o escudo Isso aqui pra botar um escudo no cara vai ficar... Essa habilidade de escudo é importante Eu tenho que definir um lugar pra colocar ela Eu acho que uma coisa que eu tenho que colocar toda hora também É esse... Esse hotzinho, né? Ah, não Ficou bom Ficou bom Quero... Ó, eu paro ali, hein? Eu paro Mais um caro Eu já tô... Ah, eu tô com XP de descanso sim, cara Por isso que tá dando... Dando bastante level A gente vai ter asa em um minuto Delay, delay Foi o ping? O que é esse cara? É, o cara pediu um segundo Porque ele precisa abrir o meeting Olha, o cara tá com a foice Ah, não Essa aqui é a foice do Druida, né? Achei que era a foice do... Argus Ontem No vídeo de ontem, mano Provavelmente vocês viram Que eu fui lá tentar Dropar essa foice aqui Não deu certo Eu não sei se de Warlock Eu consigo dropar ela, né? A foice do Descriador Do Argus A espada do Agramar E a montaria do Gul'dan E dropamos vários nadas My God Ah, deixa eu tentar arrumar isso aqui Enquanto isso Destravar Nossa, olha Olha que melhor que é, mano Aí a gente coloca assim, ó Do lado da... Nossa Do lado da Khan Bloqueou Perfe... Nossa Se falar que não tá perfect agora Ok Aí é mais fácil de clicar assim, ó Do que clicar de lado, eu acho Fazer assim com o mouse é mais fácil Não sei Preferência pessoal, né? Tem gente que curte De outra maneira Mano E aí? O que vocês estão achando do Palinha, velho? O olhinho do... Sabe o que me lembra esse olho aqui, cara? Lá do Game of Thrones O... 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 O Montanha Cês manja? Eu acho que eu já falei Você olha lá atrás Tem uma galinha sarrando, mano Que porra é essa da galinha sarrando ali no fundo do meu vídeo, mano? Cara, vambora, Tank Aí, boa Let's go Beleza, dale Deu tempo da galinha sarrar É... Ok 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 É, não toma na cara Porque dói A zelitinha aí é É o F Aí, mano Dispel, porra Eu tenho que instalar o... O... F Ih, tô sem despeio de novo Eu tenho que instalar o The Cursive Que aí ele vai me avisar toda vez que eu tiver que dar o despeio em alguém Isso é bom demais Ai, eu não Ups, achei que o druida ia Achei que o druida ia de cova Cara, durou pouco essa asa, hein? Não é por nada, não Durou pouco Começando a recuperar os dedos, mano Vou tirar o... Boa Agora sim, pô Dispel é vida Dispel facilita 90% a vida do healer Boa Nice interrupt, druida É, eu tô começando a me sair bem Nossa Salva esse druida aqui Ai, estunei eu errado Ok É só falar que eu tô começando a me sair bem Uh, baby Tentei dispelar Interrompido Gemessão, velho Meu Deus Será que o paladino vai estar na próxima expansão, mano? Será que vai estar da hora? Eu não sei nada Eu não sei nada do... Dragonflight Eeeh Não Quase que eu fui também Eeeh Eeeh Mandei um eei, haha, e ri ali no... Talvez o cara vai me responder. Eu tô deixando o chat aberto pra vocês verem aí o que rola também, tá, galera? Ah, não tem por que esconder chat, não. Nossa, aí, N.A. Eu preciso chegar mais perto. Calmou. Vamos puxar aqui um coiso. Ok, aumentar a distância das minhas curas. Não tomar esse frontal. Tem que ir fazendo mentalmente, mano. Aí a bomba vai explodir. Boa, quebrou. Quebrou. Cara, fala se não é roubado esse silence em área do Druida. Fala se não é, mano. Aí vai agrar o robô. Ai, que agrar o robô. Fui eu? Acho que fui eu. Agora você me desculpa. Boa, quebrou a bomba. Vídeo de WoW. A gente não consegue escapar muito de... Dos vídeos serem longos, tá ligado? Ainda mais... Ai, ai, ai. Interrompi a sobrecarga. Senão ia muito de base. Ainda mais da gente... Tá upando, né? Opa. Consequentemente vai ser uma ou duas dungeons aqui. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui até agora, muito obrigado mesmo de coração. Tamo junto. Se você tiver algum amigo aí que gosta de WoWzinho também, e quiser recomendar o canal pra ele, também nos ajuda pra caramba, velho. Então, mas agora que a gente tá nesse processo de volta a postar vídeo todos os dias, né? Ok. Deu bom, deu bom. Agora o Shift E meu é o Leo Hands. Aqui tem um esquema, né, velho? Eu acho que o Burst vem depois do... Depois do segundo toquinho que tem que quebrar ele. Então, eu vou guardar minha asa. Eu sou o Goblin do Calibre Grosso. O Goblin do Calibre Grosso. Tô ansioso pra ver as novas dungeons, as novas paradas, cara. Ó. Meu dispel não pega, ok. Eu não... Aqui... Aqui tem alguma parada, é... Que o cara vai tomando mais dano, sei lá. Não lembro. Marcou quem? Marcou quem? Quebra os bonequinhos! Boa, o cara fez certinho. Nossa. Tem que fazer mais uma. Tem que fazer mais uma. Ixi, ixi. Boa! O cara já ficou esperando na hora. Beleza. São três? São três vezes? Oxi! Nossa, eu saí, hein? Agora, fi. Receba a asa do paladrino. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem o paladinho de asa batendo. Toma a cura. É isso. Thanks, guys. Thanks, guys, aqui. GG. Nossa, eu pamo dois níveis ali. Que delícia. Nossa, ainda dropamos um fucking shields. Não, o que que é isso aqui? Uma mace. Uma mão de intelecto. Poxa. Muito melhor que essa que eu tava, velho. Muito melhor. Vamos utilizar ela, né? E essa aí é a calaboca, né, velho? O vulgo calaboca. Se você... Tá falando bobagem aí? Tá falando bobagem aí, mano? Aqui o que eu tenho pra vocês, ó. Se liga. Beleza, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Tamo juntos demais. Dupamos aqui dois níveis do paladino. Provavelmente no próximo vídeo vai ser upando um pouquinho o Hunter, mas a gente vai upar bastante, tá? E sem contar que eu vou terminar as missões lá do LK pra poder pegar a montaria aqui, que é um dragãozão de gelo da hora também. Beleza? Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e fui, mano.